Mariana Galvão é coordenadora do CAPES 2 de Currajnovos. Mariana, vocês trouxeram para a Avenida em Caicó quantos pacientes lá da cidade de Currajnovos? Nós trouxemos 15 usuários e mais 12 profissionais da nossa equipe. Qual a importância de poder participar do Carnaval de Caicó 2024 no Psifolia? É um momento muito importante e marcante para o CAPES 2 de Currajnovos. Já estivemos aqui em outra ocasião, mas a importância é extrema. Ressocialização, inclusão dos nossos usuários, poder juntar essa união dos usuários de todos os CAPES é importante também. É um momento de diversão e também de promoção à saúde mental dos nossos usuários. O que é que eles falaram quando vocês anunciaram que vinha para a Caicó no Carnaval no Psifolia? Ficaram super animados, ficaram empolgados, quiseram confeccionar os abadais. Então realmente é um momento muito importante e de muita alegria esse momento do Carnaval com os nossos usuários. Como é o atendimento do CAPES lá na cidade de Currajnovos? A gente tem hoje cerca de 270 usuários, onde a gente oferta as oficinas, a gente trabalha também na perspectiva da inclusão, da ressocialização, de atividades para extra-muro CAPES. Então por isso que a gente está aqui hoje também. Então a proposta é que realmente a gente faça um trabalho em liberdade, porque trancar não é tratar. De fato é necessário um momento como esse? Necessário, importante. É um momento de muita felicidade para a gente com o Rádio Novos.